O que Marcos fala sobre aquele que, para alguns autores, para alguns estudiosos da Bíblia, foi o homem que foi a sua maior fonte de conhecimento sobre Jesus. Porque Marcos não foi um discípulo ativo de Jesus, ou pelo menos o nome dele não aparece como um dos doze. Mas ele foi um discípulo de um discípulo de Jesus. E aprendeu com esse discípulo verdades profundas sobre Jesus Cristo. Então vamos ver o que Marcos fala sobre aquele que foi a sua fonte. Sobre aquele que foi o seu professor, o seu discipulador, o seu mestre. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão. Pois está escrito. Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus. Aseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes, você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Sem dúvida alguma, a minha história e a sua história tem muitos altos e baixos. Não é verdade? Eu não sei se você é como eu, mas e vira e mexe, eu me pego fazendo, pensando, olhando, ouvindo, deixando de fazer coisas que eu detesto. Que eu não gostaria de estar naquele momento, naquela situação, naquela realidade espiritual. Mas o fato é que todos nós temos altos e baixos. Mas a história de Pedro não é diferente. Ao mesmo tempo que ele é muito corajoso, intrépido, ousado, ele é medroso. Ele é muito medroso. Ao mesmo tempo que ele é espiritual, ele é mundano, ele é carnal. Ao mesmo tempo que ele é sábio, dá uma palavra, uma afirmação profunda sobre Cristo Jesus, ele é impulsivo, ignorante. Parece que não tem sabedoria alguma dentro dele. Mas quando nós olhamos para Pedro, percebemos um pouco dele em nós. Percebemos um pouco dele nas nossas atitudes, percebemos um pouco dele na nossa vida, percebemos um pouco dele na nossa história. Eu e você temos um pouco de Pedro. Então, o que Pedro pode nos ensinar nessa caminhada com Marcos? A primeira coisa está lá no versículo 29. Diz assim, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu fico imaginando Pedro levantando a voz, batendo no peito, talvez segurando a espada que ele usa algumas horas depois para cortar a orelha de um soldado. E afirmando com o mais alto e bom som, e com o coração inflamado de toda a coragem que um homem pode ter. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou fazer isso. Algumas horas depois, lá está ele, diante de pessoas que o reconhecem, que conhecem, que já ouviram com Jesus. E essas pessoas, então, chegam até ele e falam, Pedro, você era discípulo de Jesus, não é mesmo? Não, eu não o conheço. E depois, a mesma afirmação é feita e ele começa a amaldiçoar Jesus. Ele começa a falar mal de Jesus. E mais uma vez, ainda acontece, porque alguém reconheceu o seu sotaque de Galileu, e ele jura de pé junto. Deus me livre, eu não. E o galo canta em seguida. Esse mesmo Pedro que faz uma afirmação tão contundente, tão forte, tão expressiva, tão apaixonada. É o Pedro que nega Jesus, algumas horas depois. O fato é, que diante de nós, existem degraus, e nós estamos no meio deles, como Pedro. Todos podemos subir ou descer. Parar ou continuar. Evoluir ou se estagnar. O fato é, que alguns de nós, têm abandonado Jesus, nas nossas práticas diárias, mesmo afirmando e reafirmando, que o amamos. Porque eu não sei se você sabe, mas quando nós cantamos, nós estamos orando. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando nós falamos com Deus, nós estamos afirmando, verdades profundas do nosso coração. E dizendo, Deus, eu te amo. Pai, venha. Venha me buscar. Venha me salvar. Esme aqui para ser usado pelo Senhor. Usa minha vida de forma tremenda. Transforma a realidade da vida de outras pessoas, através da minha história. Mas aí, de repente, nós saímos desse ambiente, que nós chamamos de igreja. E dizemos que a presença de Deus está aqui. E esquecemos que a presença de Deus nos acompanha em todos os lugares. Eu sou morada de Deus. Você é morada de Deus. Então, em todo e qualquer lugar, aquele lugar se transforma no melhor ambiente para adorar. Lá, lá na sua casa, é o melhor ambiente para adorar. No trabalho, é o melhor ambiente para adorar. Sozinho, é o melhor ambiente para adorar. Acompanhado, é o melhor ambiente para adorar a Deus. Mas o fato é que algumas pessoas estão paradas. Olhando para adorar. Olhando para baixo, olhando para cima, e não sabem se vão ou se ficam. Se caminham, se sobem ou se descem. Mas as suas atitudes revelam alguém que nega Jesus. Então, negamos Jesus quando perdemos a razão ao irar-se contra aquele que se irou contra nós. Xingamos aqueles que nos xingaram, perdemos a razão, negamos a Jesus. Negamos a Jesus quando paramos de orar por aqueles que nos ofendem. Por aqueles que nos machucam. Por aqueles que falaram mal de nós. Por aqueles que querem nos destruir. Porque, segundo a palavra do próprio Jesus, que valor a orar por um amigo? Nós precisamos aprender a orar por aqueles que nos machucam. Negamos a Jesus quando gastamos mais tempo com as coisas fúteis do que com as coisas do reino de Deus. Negamos a Jesus quando investimos tempo em tanta coisa que não acrescenta em nada na nossa relação com Deus. Negamos a Jesus. Porque esquecemos que somos a morada de Deus. Então, se somos a morada de Deus em todo e qualquer ambiente que estamos, aquele ambiente se transforma num ambiente de devoção, de adoração e de amor ao nosso Deus. Negamos a Jesus quando decidimos parar no meio do caminho e abandonar o chamado que Deus mesmo fez às nossas vidas. Quantos de nós já recebemos alguma missão de Deus? Quantos de nós já recebemos alguma missão do Pai e abandonamos essa missão no meio do caminho? Negamos a Jesus quando buscamos mais realização social do que espiritual. Negamos a Jesus quando buscamos mais as coisas do homem do que as coisas de Deus. Quando os nossos olhos se perdem e se iludem com coisas tão fúteis e finitas. Quando Deus mesmo nos oferece coisas eternas, grandiosas e que enchem o nosso coração de toda paz. Você tem seguido firme nos propósitos de Deus e desfrutado a sua perfeita vontade ou tem negado em cada ato, em cada palavra, em cada omissão? Como tem sido a sua postura de alguém que ama ou de alguém que negocia? De alguém que ama ou de alguém que olha para Jesus como sendo alguém que pode ser desprezado, negado, abandonado? Eu e você temos um pouquinho de Pedro, por isso eu imagino que a resposta que você tem para mim agora é, talvez eu tenha abandonado, talvez eu tenha negado, talvez eu tenha negociado. Mas não para por aí, o versículo 30, ele diz ainda, Jesus respondeu, Aseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mesmo fazendo promessas sérias, todos precisamos da aprovação de Deus. Todos queremos melhorar algo, não é verdade? Todos nós, ou pelo menos aqueles que reconhecem que não são bons, pois alguns se acham tão bons, tão bons, que se tornam seus próprios deuses, não precisando assim de uma intervenção divina do Criador na sua história. São tão bons, tão bons, que não precisam de nada, de nenhum conselho, de nenhum toque, de nenhuma condunção, de nenhuma intervenção de Deus na sua história. Mas Pedro, precisou ouvir o galo cantar, para reconhecer que precisava do perdão de Deus. Ele estava cego em suas razões, em suas convicções, que nem abriu os olhos para orar e vigiar. Estava se sentindo tão seguro de si, que nem pensou antes de falar. Fez promessas que não conseguiria cumprir, algumas horas depois. Alguns de nós, infelizmente, só cairá em si, reconhecendo que precisa da aprovação de Deus, quando o galo começar a cacarejar. ouça a Deus hoje, ouça o conselho de Jesus hoje. Pedro foi avisado, Pedro ouviu, mas ele não quis ouvir, ele apenas escutou. Não quis guardar no seu coração aquela palavra. E talvez não quis buscar a orientação de Jesus. O que eu preciso fazer, então, para fazer diferente? Para não cometer esse equívoco? Para não negar o meu Senhor? Ele quer mudar o curso da sua vida. Mas, para ser aprovado, você precisa aprová-lo. Para entrar na sua história, você precisa convidar. Para transformar, você precisa dar o primeiro passo de transformação. Será que Jesus tem sido o seu Deus? Ou, ao olhar para o seu coração, você pode encontrar muitos outros, como a mentira, o engano, a internet, o seu celular, um vício, como a pornografia, por exemplo, ou vícios semelhantes a esse. Arrependa-se hoje e levante um altar ao Senhor. A Bíblia diz que depois que o galo cacarejou, Jesus olhou firmemente para Pedro. E, ao encontrar aquele olhar, o olhar de Jesus, Pedro chorou amargamente. E, talvez, todas as suas convicções, as suas certezas, a afirmação tão enérgica que foi feita por ele antes, se transformou em algo tão banal, ridículo. E ele olhou para si mesmo e falou, realmente, eu não teria condições. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E o interessante é que, depois que Jesus morreu, e, ao terceiro dia, ressuscitou, ele ficou umas 40 dias com os discípulos. E, nesses 40 dias, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Pedro. E, nesse encontro, ele perguntou para Pedro três vezes, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Parece que, intencionalmente, Jesus o confronta da mesma forma que ele lançou sobre si algumas dores. Jesus, uma culpa, algo terrível. Jesus usa o mesmo processo para curá-lo, para tratá-lo, para trazê-lo de volta. E, no final dessas respostas, Jesus afirma, Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Seja mais parecido comigo. Reconhecendo que você precisa de mim. Aprenda com o seu erro. Não cometa mais nada parecido com isso. Ande ao meu lado. Aprenda de mim. Seja mais parecido comigo. O fato é que, quando nós olhamos para Pedro, nós descobrimos que Deus quer nos conduzir a lugares mais altos. Pedro era um pescador. Um analfabeto funcional. Alguém que nunca foi a um seminário, não frequentou as melhores escolas teológicas. Mas Deus o faz um grande líder. Depois de errar, depois de pecar, depois de negar a Jesus. Ele se tornou um grande pregador das boas novas do reino de Deus. Mas ele decidiu subir os degraus da vida. E caminhar na direção de Jesus. E subir cada dia mais um. Para não ficar parado, estagnado, inerte, sem crescimento algum. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus diz. Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E assim Deus fez. Pedro prega em Atos capítulo 12 e o seu sermão leva 3 mil pessoas à conversão. Em Atos capítulo 3, Pedro é um instrumento de cura para um homem com deficiência. Que não podia andar. Em Atos capítulo 4, Pedro prega no sinédrio. Lugar onde somente os homens do mais alto escalão falavam. Em Atos capítulo 5, ele é perseguido. Mas não é abatido e nem desanimado. Continua subindo os degraus da espiritualidade. Se aproximando cada vez mais de Jesus. Desejando cada vez mais ser parecido com Jesus. Pedindo para que o próprio Jesus coloque nele mais da sua porção. Em Atos capítulo 8, ele ora para que o Espírito de Deus transforme a vida de pessoas. E elas são transformadas. Em Atos capítulo 9, Pedro é usado para curar um homem que estava na cama há oito anos. Sem esperança de vida. Em Atos capítulo 10, Pedro se torna um missionário gentios. Pois antes, sua visão ainda estava restrita aos judeus. Mas Deus desejava que ele subisse outros degraus. Em Atos capítulo 12, Pedro é preso por causa de Cristo. Mas é solto por anjos de forma milagrosa. A tradição diz que Pedro foi morto crucificado. Mas ele mesmo pediu aos seus algózes que fosse de cabeça para baixo. Para não ser crucificado ou ser morto igual ao seu mestre. Porque ele não queria ser comparado a Jesus. Porque ele sabia quem ele era. E ele precisava de Jesus. Assim como Pedro decidiu subir os degraus na direção de Cristo. Hoje você também pode decidir sair da sua inércia. E caminhar na direção de Cristo. Mas é só você que pode fazer isso. Quando você para e olha para baixo. Como eu, você consegue ver alguns degraus. Quando você olha para cima. Você talvez não consiga ver. Mas se você se esforçar um pouquinho. Você vai poder ouvir a voz do Senhor. Te chamando para mais próximo dele. Para se tornar alguém mais maduro. Alguém que sabe mais daquilo que Deus deseja. Alguém que entra e se encaixa perfeitamente no centro da vontade de Deus. Hoje ele te chama para mudar de vida. Hoje ele te chama para subir em níveis. Há níveis que você nunca experimentou. Mas ele quer que você experimente. Hoje ele te chama para se aproximar dele. E ser mais parecido com ele. Talvez a minha história e a sua história. Seja muito parecida com a história de Pedro. Mas o fato é. Que quando Pedro mudou a sua perspectiva. Quando Pedro transformou a sua mente. E inundou-se de Cristo. Tudo se fez novo. E o Pedro. Pescador. Crescido numa pequena aldeia de pescadores. Ensinado a ser apenas pescador. Se transformou. Um grande líder. Uma influência tremenda. Gigantesca. Para as pessoas que estavam ao seu redor. Mas não foi por causa dele. Foi por causa de Jesus nele. Mas ele. Precisou subir. Esses degraus. Que o aproximavam mais de Deus. Que o aproximavam mais de Cristo. Há quanto tempo você está aqui nessa igreja? Dez anos? Quinze anos? Alguns meses? Nós fomos convidados por Cristo. Por Deus. A nunca parar. Mas. No dia em que ele voltar. Ser encontrado. Crescendo em fidelidade. Crescendo em devoção. Crescendo em amor. Crescendo em compromisso com ele. Hoje. O meu apelo para você é. Suba mais alguns degraus. Suba mais alguns. Você pode fazer. Muito mais do que você está fazendo. Suba mais alguns. Ele quer te dar a vitória. Eu sei que parece. Insuportável. Parece difícil. Impossível. Suba mais alguns degraus. Suba mais alguns. Ele quer que você mesmo experimente. A sua ação milagrosa. Talvez a pergunta que ele te faz hoje. Você me ama? Mas talvez para mim. Ele teria que fazer isso milhares de vezes. Porque são milhares de vezes. Que eu nego. Mas eu posso contar com o seu imutável amor. E aí a Bíblia vai dizer que ele morreu por mim. E não foi por mérito meu. Porque eu fiz alguma coisa. Mas foi porque ele me ama. Então em resposta ao seu amor por mim. Eu o amo. Em resposta ao seu amor por mim. Eu digo eu te amo. Então em resposta. Ao amor que ele tem por você. Hoje. Suba mais alguns degraus. E aprenda mais do Senhor. Parece ser um desafio tão simples. O que eu tenho feito para vocês aqui. Parece tão simples. Mas eu sei que para alguns. Parece quase impossível. Parar. E ler. O livro de Marcos. Parar. E ler o livro. E falar assim. Deus. Aplica essa mensagem. Ao meu coração. Subir. Alguns degraus. Significa. Crescer. Mais na presença de Deus. Subir. Alguns degraus. Significa. Não somente ler um livro por ler. Mas tentar com toda a força que tem em você. Viver. Viver. Cada versículo daquele. Absorver cada verdade daquela. Se tornar. Quem Jesus deseja que você se torne. Subir alguns degraus. Significa fazer pactos com Deus. e destruir alguns altos. E destruir alguns altares a outros deuses. Então hoje nós vamos orar. Para que você receba essa libertação do Senhor. Destruindo alguns altares que talvez você tenha levantado para adorar outros deuses. E aí esse impedimento. Essa barreira. Essa coluna gigantesca. Que se levantou. Entre você. E essa prática de fé. Caia por terra em nome de Jesus. Pelo poder que há em nome de Jesus. Então eu quero orar por você. E quer subir alguns degraus. E se você é essa pessoa. Vou pedir para você se colocar de pé. E onde você está. E eu vou pedir para que Deus tire. As vendas dos teus olhos. Para que você leia Marcos. Como nunca leu. E ao caminhar ao lado desse menino. Que escreveu. Esse livro. Um jovem. Você se. Acenda novamente. E a chama do teu coração. Que talvez. Parou. E o teu crescimento. E a tua devoção. E o teu amor por Deus. Que talvez parou. Criança. E você consiga subir. Alguns degraus. Na direção de Cristo. Vamos orar assim. Senhor Jesus. Eu estou de pé aqui. Com os meus irmãos. Junto com eles. Pedindo perdão. Pelas minhas falhas. Pelas vezes. Que tenho negado o Senhor. Que tenho desprezado o Senhor. Mas te louvando. E te agradecendo. Porque o Senhor mesmo. Está de mãos. Estendidas. Para cada um de nós. Para nos ajudar. A subir. Mais um degrau. E ao subir mais um degrau. Da vida. O amor que o Senhor sente por nós. Vai se tornando mais intenso. E mais intenso. E mais intenso. E a tua voz. Que parece ser longínqua. Incompreensível. Começa a se tornar mais clara. E a ficar mais perto. E o teu toque. Começa. A derrubar as barreiras. A derrubar os altares. E a libertar-nos. De cadeias. De algemas. Impostas por Satanás. Mas por vezes aceitas. Por nós mesmos. Por isso Deus. Nos ajuda. A subir. Os degraus da vida. Para ter um encontro. Tão extraordinário contigo. Tão libertador. Para quando. O Senhor mesmo. Vier na nossa direção. E afirmar que nos ama. Em resposta ao teu amor. Seremos. Melhores maridos. Melhores esposas. Melhores filhos. Melhores pais. Melhores tios. Melhores sobrinhos. Melhores avós. Melhores netos. Melhor funcionário. Melhor empregador. Porque nós. Ouvimos a tua afirmação. Eu amo você. Eu amo você. Mas tu me amas. E em resposta ao teu amor. Nós subiremos mais um degrau. E mais um degrau. E aprenderemos. E experimentaremos. E praticaremos. A tua palavra na nossa existência. Faz isso conosco Deus. Em nome de Jesus. Nosso Senhor. Amém. E amém.